Êxodo capítulo 30 versículo do 11 ao 16 O preço da propiciação Disse então o Senhor a Moisés Quando você fizer o recenseamento dos israelitas Cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate Por sua vida ao ser for contatado Dessa forma nenhuma praga virá sobre eles Quando você os contar Cada recenseado contribuirá com 6 gramas Com base no peso padrão do santuário Que tem 12 gramas Os 6 gramas são uma oferta ao Senhor Todos os alistados da idade de 20 anos para cima Darão ao Senhor essa oferta Os ricos não contribuirão com mais Nem os pobres darão menos que 6 gramas Quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por sua vida Receba dos israelitas o preço da propiciação E use-o para o serviço da tenda do encontro Será um memorial perante o Senhor Em favor dos israelitas Para fazerem propiciação por suas vidas